Música Galera, quando a gente fala de teste, certo? A gente fala de teste e hoje em dia a gente pensa em teste e a gente pensa automaticamente em teste automatizado. Tudo bem? Nesse público aqui, eu espero que a gente pense em teste automatizado. Talvez você não esteja fazendo isso nesse momento, mas é essa a ideia que a gente tem aí. E quando a gente pensa em teste automatizado, a primeira coisa que a gente estuda lá são os tais dos testes de unidade. E enquanto eu falo aqui, eu vou deixar rodando essa suíte de teste aqui, que esse é o teste de um projeto nosso, que passa longe dos 27 mil cenários lá, certo? Mas são os testes de unidade de um projeto grandinho ali. Ele tem 2.087 testes. Enquanto eu falo aqui sobre eles, eles vão ficar rodando. A ideia é a seguinte, a gente veio lá de tradicional, certo? Tradicional, estava lá, a gente fazia os testes no final do processo. Sim? E fazer teste no final do processo causava o que aí para a gente? Eu acho que vocês não acordaram o suficiente, vai lá. Oi? Retrabalho, né? Causava demora ali, assim, retrabalho. Causava ter uma equipe de, especificamente de testes ali, que eu contratava para testar o meu projeto. E isso também impede a gente de evoluir mais rápido, de entregar com mais frequência. Porque, afinal, se eu preciso parar e testar tudo de novo, que é o que a gente deveria fazer, programando responsavelmente lá, entregar as coisas testadas, não dá tempo com essa, fazendo todos os testes lá na mão. E aí automatizamos, beleza. Teste de unidade. Teste de unidade é bacana, não é? É rápido ali. Só para você ter uma ideia, quem faz teste de unidade aqui? Sim? Legal. Quem faz testes de aceitação ou teste funcional aqui? Tá legal, tem menos gente, né? O pessoal que faz teste funcional aí, por que vocês fazem teste funcional, teste de aceitação? Eles levantaram a mão, agora explica o porquê, né? Não sei, vai lá. Beleza. O teste de aceitação vai ver pela visão do cliente o que está acontecendo ali. Tudo bem? Tá legal. Então tá lá. Vou roubar, tá? Tá rodando lá atrás. Eu vou falar para você, vou informar para você que aqueles testes de unidade ali, aqueles 2.000 e para dar teste de unidade, rodam mais ou menos aí em 6 minutos. Tudo bem? Tá legal. É uma boa garantia que a gente tem no nosso software, ele garante praticamente o nosso código inteiro ali, internamente, mas ele não garante realmente da visão do cliente. Então da visão do cliente a gente prefere fazer aí teste de aceitação. Tudo bem? Teste de aceitação, galera, é o seguinte. Ele vai lá, no nosso caso que é um projeto web, ele vai abrir o browser, vai simular ali e vai fingir que é o usuário preenchendo as informações. Ok? O probleminha do teste de aceitação é que enquanto para rodar 2.080 testes de unidades eu levo 6 minutos, para rodar 19 testes de aceitação, eu demoro 2 minutos e meio. Dá para fazer a conta? É um pouquinho, é um pouquinho mais lento? Galera, dói, ok? Isso aqui dói de verdade para quem fala lá para a gente, né? De 27.000 cenários, multiplica lá para você ver o tempo que dá. É por isso que é fácil, sabe? É fácil a gente chegar num ponto em que o ciclo de feedback está ridículo, está muito grande e a gente não consegue fazer deploy tantas vezes quanto a gente gostaria. Beleza? Tá legal. Agora, teste de aceitação, vai lá, o que ele garante para a gente? O que ele traz para a gente ali? A garantia que o que o meu cliente está vendo continua funcionando. Beleza? Mas o que a gente perde fazendo teste de aceitação? Fica mais lento, tem um ciclo ali de feedback e de verdade, de verdade, vocês me falaram que fazem teste de aceitação. É gostoso escrever teste de aceitação? É mó legal, né? Tá legal. Vem aqui trabalhar com a gente nesse projeto aqui um pouquinho. Tá lá, ó. O que acontece, galera, é que além de 19 testes em 2,5 minutos serem... Opa. Inverti a ordem. Beleza. Serem não tão uma boa ideia ali. A gente tem a questão de o feedback mais rápido. A gente perde feedback ali, perde tempo de feedback. E também a gente tem lá muito código que quebra à toa. Você vai lá e faz uma mudançazinha na view. E aí o seu teste de aceitação quebra de novo. Já passaram por isso? Tá legal, né? Sim, valeu. Então, a gente tem também a questão de manutenção de teste de aceitação. É chato dar manutenção para teste de aceitação. A gente tem lá uns 400 e pararatas de aceitação nesse projeto aqui. 2 mil testes de unidade, 400 testes de aceitação. E a gente está tentando, nesse momento aqui, resolver o problema. Tentar diminuir o ciclo e diminuir também a dificuldade de manutenção nesses testes. Beleza? Galera, uma forma simples aí de diminuir o ciclo, que o pessoal da Objective até falou, é, bom, se não dá para fazer tudo numa máquina, porque demora tempo demais, você paraleliza. E, de preferência, você paraleliza na nuvem, que é o que a gente faz aqui. A gente tem três máquinas rodando na... Opa. A gente tem três máquinas rodando na Amazon lá. Elas rodam primeiro os testes de unidade. Ok? Uma vez que passaram os testes de unidade, elas disparam lá os testes de aceitação. E uma vez que disparou o teste de aceitação, ele faz deploy homologação e faz database evolutions, se for necessário. Beleza? Tudo automatizado, está lá, está na Amazon, está rodando. Tranquilo. Agora, isso aqui... Será que isso aqui vai resolver os nossos problemas? E a questão é que tem um limite para isso, ok? Além de ser caro, certo? É caro você subir 50 máquinas lá para rodar os seus testes toda hora. Isso aqui tem um limite e chega uma hora que você vai ver lá que você tem o mesmo problema de antes. Quer dizer, o ciclo de feedback está muito grande, está difícil de dar manutenção ainda. Beleza? Os principais problemas aí que a gente vê, então, nos testes de aceitação, são essas duas partes ali. Preciso de feedback mais rápido, preciso que menos código quebre quando eu faço alteração besta. E aí, para contrabalancear isso, eu preciso ter o teste porque eu quero ter a garantia que tudo continue funcionando. Beleza? Qual é o importante? Vai lá, levanta para mim aí, uma mão ou duas mãos. Qual é o importante? Qual é o importante é isso aqui? Muito importante? Duas mãos foi muito importante. Beleza. Está legal. Qual é o importante é o feedback mais rápido? Tem pessoal que levantou duas mãos duas vezes ali. E qual é o importante é menos código quebrado, menos manutenção de código de teste? Beleza. A gente deu uma conversada disso lá na Caelon e a conclusão que a gente chegou é bem parecida com essa aqui que a gente viu nesse momento. Que é, mais gente acha que a garantia de funcionar é muito importante. Ok? Feedback mais rápido é importante, mas feedback mais rápido assim, de 12 horas para 3 horas talvez seja um ganho bom. De 3 horas para 1 hora talvez não seja um ganho tão relevante. Beleza? Está lá? E menos código que quebra-toa. Para quem faz realmente esses códigos aí, você vê que é uma desgraça, né? É um pé fazer isso. Está lá? Então, tem lá o seu peso também. O problema é que isso aqui para código médio, ok. A hora que o seu código começa a ficar um pouco maior, conforme você começa a ter mais teste, a garantia que tudo continua funcionando é mais ou menos o mesmo peso. Mas, o que acontece é que o ciclo fica muito maior, então quer dizer, diminuir o ciclo de feedback passa a ser mais importante. E além disso, menos código quebrar à toa, poxa vida, se eu faço uma alteração numa view ali, uma view que todo mundo passa sem querer, eu quebro um monte de teste, isso é uma das coisas que incomoda muito ali. É muito ruim e acaba ficando... Chega uma hora que o lado de lá acaba pesando mais. Tudo bem? Então, a ideia é o seguinte, teste de aceitação, galera, tem lá os seus problemas e, em algum momento, conforme o seu código cresce, a quantidade dos seus testes cresce, dá vontade aí de tentar resolver esse problema. E como é que a gente resolve isso, né? Essa aqui é a questão. O negócio é o seguinte, galera, de verdade, de verdade, você tem um problema que é teste de aceitação, certo? Está legal? Eu posso virar para você e falar assim, pega o seu teste de aceitação e apaga. Alguém já te falou para apagar o teste? Às vezes acontece, certo? Mas não é muito frequente, assim, alguém virar para você e falar assim, apaga o teste. Eu estou falando aqui para vocês, para você apagar o teste e não é por bobeira e não é levianamente, ok? O que eu perco apagando o teste? Fala para mim. Segurança. Olha lá. Eu perco a garantia que funciona. Tudo bem? Beleza? Está legal. Só que o que eu ganho do outro lado é o ciclo de FIAC mais curto e menos manutenção. Que tipo de teste, galera, que não vai atrapalhar tanto ali se eu tirar ele? Que tipo de teste que eu, olha lá, observando o projeto com frequência, certo? Observando o projeto desde ele ser pequenininho lá até agora, assim, eu olho para ele e falo, tá, se eu apagar esse teste não tem problema. Teste de unidade? Mas teste de unidade roda rápido, né? Os módulos mais maduros. Então, se eu tenho os módulos que estão mais estáveis, umas partes do meu código que estão mais estáveis, eu posso decidir ali e apagar. A gente gosta de fazer uma métrica disso que é, se esse teste nunca quebra, eu tendo a acreditar que eu posso apagar ele. Se você não quiser apagar, apagar ele, vai lá, né? Deixa ele numa parte que não é executada sempre. Roda uma vez por mês para ver lá se vale a pena. Até você quebrar alguma coisa no navio e aí tem que dar manutenção nele, aí você vai jogar ele fora do mesmo jeito, ok? Mas de qualquer forma lá, a ideia é, se você tem um código que é estável o suficiente, um código que não muda muito, um código que o teste nunca quebra, esse é um bom código lá para você pensar em apagar para diminuir o ciclo de feedback, para diminuir a quantidade de código que você tem que dar manutenção. Tudo bem? Beleza, eu juro, ok? Que não é maluquice. Você faz isso, só que você mede, por favor, você não vai lá e fala assim, ah, eu acho que essa parte aqui do contrato, como não quebra nunca o teste, pode jogar fora. Ok? Se quebrar contrato, provavelmente você não consegue fazer nada, a sua empresa para de ganhar dinheiro, é crítico. Coisas menos críticas, coisas mais estáveis, a gente realmente joga teste fora hoje em dia. Beleza? Outra coisa que você pode fazer com teste é tentar agrupar teste de aceitação. O que acontece é o seguinte, né? O pessoal da Objective até falou isso aqui brevemente. A ideia é que toda vez que você roda um teste de aceitação, ele vai lá, web-based, né? Ele vai lá, abre o browser, faz o setup inicial, e aí depois que ele fez o setup inicial, ele roda aquele testezinho. Beleza? Você está testando a mesma classe para vários casos diferentes. Quer dizer, para todos os casos, ele vai lá e vai ter que abrir o browser, fazer o setup inicial, e aí sim rodar a partezinha que você quer ali do teste mesmo. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui uma classe que a gente tem, que passou por isso. Lá no nosso projeto, galera, eu tenho uma classezinha aqui, se funcionar será bom. Cadastro de horas, cadastro de horário, teste. Esse cara aqui é um código... Ele não está colaborando comigo. É um código que provavelmente não está tão legal de ver aí, mas o que importa para a gente são quais métodos de teste eu tenho. Tudo bem? Então, olhando lá em cima, ali, nos verdinhos, eu tenho que eu não posso deixar adicionar horas muito no passado, eu adiciono um horário, eu não deixo adicionar horas sem comentário, isso aí é hora de trabalho de desenvolvedor. Beleza? Beleza? Está legal. Então, eu tenho vários cenários ali. Para cada um desses cenários, ele vai abrir a mesma tela, ele vai fazer o mesmo setup inicial de banco de dados. É banco de dados de memória, no nosso caso, a gente usa um HSQLDB, mas ainda assim, ele vai fazer lá todo... Tem todo esse processo inicial, todo esse boilerplate que a gente faz para de verdade, de verdade, a gente testar lá que, por exemplo, uma validação pega ali o fato de o cara estar dando aula demais. Ou então, do cara estar tentando preencher, deixando, sei lá, preencher hora no futuro. Quer dizer, eu tenho um códigozinho desse, pequenininho. O que eu estou tentando fazer de verdade aqui é só essa linhazinha de código aqui, tentar adicionar hora no futuro. Beleza? E por conta disso, ele roda todo o setup inicial ali, ele acessa a página e tudo mais, e ele roda também tudo isso aqui, que é a base para aquilo funcionar. Beleza? E a gente parou para pensar uma hora e falou assim, tá bom, e se eu tirar essa ideia de fazer um teste, fazer uma verificação só por método de teste? Quer dizer, se eu abrir o browser, ele fizer todas as verificações ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, a nossa ideia ali foi pegar esse monte de testezinho que está separado e fazer uma coisa que, de novo, talvez seja contraintuitiva. Eu vou pegar e vou agrupar esses testes em um teste só. Testezinho separado é bacana. A hora que quebra, ele quebra um só, ele vai lá e te fala exatamente, o nome do método fala exatamente o que aconteceu, né? Então, lá, sugere datas certas para preencher, se esse cara errou, quer dizer, se não passou por ele, quer dizer que o software não sugeriu as horas certas, as datas certas. Beleza? Quando eu agrupo, eu de fato perco isso. E eu perco também outras coisas quando eu agrupo. Eu perco, talvez, um pouco de legibilidade ali. Vou mostrar para vocês como é que ficou uma versão ali desse código aqui, só que todo agrupadinho. Beleza? Então, esse mesmo código aqui, com um teste só, ele ficou um pouquinho maior ali. Para o Maurício que faz métrica aí de código, a gente acabou de deixar ele maluco, ok? Porque a quantidade de assert que tem em um método só é absurda. É um monte mesmo de assert que a gente tem ali. A gente tem, a gente começa aqui, parará, eu tenho verificações, opa, eu tenho verificações aqui, e aí, parará, se eu descer um pouquinho, se eu entrar, não tem tradicionado numa data errada, ele vai ter mais verificação lá dentro, ele tem mais dois asserts lá dentro. Tem um monte mesmo, tem uma pancada de assert aqui dentro. Então, ele xinga a gente um pouquinho por isso. Magicamente, o programa de verificar lá, métricas de código, não funciona tão bem com esse cara aqui. Mas, ainda assim, a gente percebe uma diferença que cai mais ou menos, nesse caso aqui desse teste, para um terço do tempo de execução, se eu fizer todos os códigos, todas as verificações subindo uma vez só o meu cenário inicial. Beleza? Cair para um terço, será que isso compensa? Sim, né? Depende da quantidade de testes que você tem. De novo, certo? No começo do projeto não vai fazer sentido você fazer isso. É conforme vai acumulando os testes ali, que você precisa pensar lá, que pode ser que seja interessante fazer esse tipo de coisa. E lógico, certo? Isso aqui é uma versão besta, está tudo junto ali. Eu posso sempre quebrar ali, em métodos privados, métodos simples, para fazer a mesma coisa. Então, de verdade, de verdade, a versão que a gente tem hoje lá, dessa classe, é... Uma terceira versão aqui. Aqui. O mesmo método de teste, é quem usa a tela de horários ali, só que eu tenho como se fossem os métodos antigos ali. Só que eles estão todos dentro da mesma execução. A parte que interessa para mim, é que eu tenho um arroba teste só ali, quer dizer, se eu tenho um método de teste só, eu vou subir o browser uma vez só. Beleza? Então, dá para manter a mesma organização, fazendo lá com um teste só, esse monte de coisa. E a vantagem disso é que a gente ganha em tempo de execução. Não ganha em facilidade de manutenção, sinto muito, certo? Isso vai continuar sendo sofrido. Para aumentar a facilidade de manutenção, só apagando mesmo. Manutenção dos testes, pelo amor de Deus, certo? Não do resto do sistema. Está lá. Mas, esse cara aqui ajuda um bocado aí para tentar diminuir o tempo de execução dos testes. Tudo bem? E aí eu sabia que não ia dar tempo, mas tem uma terceira solução, que é transformar para unidade. E transformar para unidade é uma discussão de design, uma discussão um pouquinho mais avançada, depois eu vou estar lá fora e aí a gente conversa sobre isso. Quem quiser conversar sobre isso, é uma discussão de design de sistema mesmo. Beleza? Então, a ideia é, você vai ter um monte de teste, beleza? Até certo ponto eles te ajudam, quando eles passarem a te atrapalhar, pensa que você pode apagar teste, pensa que você pode agrupar os seus testes para diminuir o tempo de feedback. Beleza? É isso aí. Muito bom.